Ok, ok, muita animação, direto de Campos do Jordão. Agora são 9 horas e 11 minutos, temperatura 6 graus aqui em Campos do Jordão. É a grande temporada do TV Foma, toda sexta-feira. Iris, cadê você, Flávia? Cadê? Cadê? Aqui, estamos hoje, direto da Vila da Estreite TV. Quem vai ganhar a Copa? Argentina ou Alemanha? Quem ganha, gente? Alemanha, né, gente? Terceiro lugar, Brasil. Alemanha, né, pra ficar menos feio. Eu tô torcendo pra Alemanha pra ficar menos feio. Eu também. A pesquisa, o povo quer falar. Vamos ver, a criançada, vamos com a criançada? Gente, e aí, torcendo pra quem? Alemanha ou a Argentina? Argentina, a gente vai ganhar. Argentina, alemanha. 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 Alemanha, alemanha geral, criançada. Alemanha, tá ganhando. Alemanha. Aê? Alemanha, tá na frente. Alemanha. E você? Argentina. Ih, meu Deus do céu. A menorzinha que tu contra, Nelson. Pergunta aqui, pergunta pra ele. Pra quem? Alemanha. 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 Alemanha também. O povo decide. Alemanha ou a Argentina. É um segredinho, né, Flávia? Tomara que o Brasil jogue bem, pelo menos, né? Eu tô de microfone, é mania? Pelo menos, só pegar o terceiro lugar, né, Iris? Ai, que medo, Flávia. Só falta não pegar o terceiro lugar. Para, meu Deus do céu. Não, não, não pode. Tem que pegar o terceiro lugar pra ficar menos feio, Flávia. Tem uma loira e uma morena aqui, torcendo pro Brasil, hein? É o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta.